É poupa. Quero mais. Posso arrumar? Pode daqui a alguns dias. Mas alguns dias, por que eu tenho pressa? Gosto de recolher a dedaleira, tirar seu extrato, em noite de lua cheia, com a força maior. Não tenho pronto agora. Preciso esperar a lua. Será um extrato bem forte. Eu voltarei. Mas não vá me passar por trás. Trato é trato. Vou fazer o preparado que provoca o ataque do coração. Eu volto para pegar. Mas não fale disso a ninguém. Não se preocupe. Meus segredos são tão escuros quanto os seus. Meus segredos são tão escuros. Esse lugar me dá arrepios. Mas encomendei o que precisava. O que está planejando, dona Débora? Não é da sua conta. Leve-me de volta para casa e lembre-se. Nenhuma palavra com a Cristina. Eu não gosto de esconder nada da Cristina. É para o bem dela e o seu também. Não quero a Cristina livre, livre e rica. Pois então fique de boca fechada e terá o que quer. Não quero a Cristina livre, livre e rica fechada e terá o que quer. Estão mesmo. O que é isso? O que é isso? Por favor, cooker e tudodos. Olha só o que agora. Mamãe, não pretende fazer nada contra o Rafael, não é? Claro que não, minha filha. Eu até acho que devia, mas se você não quer, mamãe não faz. Eu só não entendo por que ainda continua se preocupando com o Rafael. Ainda penso em ter o Rafael, mamãe. Ainda amo o Rafael. Céus, eu preciso acabar logo com o Rafael. Ela está cada vez mais desequilibrada. Esse amor se tornou uma obsessão. Rafael, você tem que ter força. Se a sua força ainda não for suficiente, use a minha. A minha força, Rafael. Serenal ali. A minha força. A minha força. A minha força. A minha força. Obrigado.